Sam, I am! Victor! Oh meu Deus! Fala excelência! Fala pessoal! Beleza? É o nome da corrida, é duro de segurar! Bora lá! Segura isso! O que que tá duro de segurar? O que que tá duro, hein? Não entendi! Eu não sei! Vamos de C-Shark! Eu vou de C-Shark! Até porque você tem ele, né? Eu vou de C-Shark! Ficou comendo o tubarão aqui! Agora vou votar bastante no Nicolas! Quantos texudões? Quantos galinhões, cara? É a corrida dos galinhões! Eu vou apostar no excelência, 100 dólares! Aposto em mim! Aposto em 100 dólares! Vou apostar aqui em ti nesse Victor! Cadê o Nicolas? Eu vou apostar 200 dólares no Nicolas! Pronto! Apostei! Vai lá Nicolas! Vai lá excelência! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! O Curdo! O Vitor tem! Nossa Senhora! O Alan, ele roubou tua piada, mano. Aham. Cê viu, mano? Cê viu? Aí, aí, aí. Aí, 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 ó. Aí, ó. Maui. Ah, mano, os caras querem rodar na água. Vai tomar no fundo, velho, velho. Nossa, tem uma curva fechada aqui. Ah, que isso. Olha, mano. Olha esse texudo, velho. É duro de segurar, mano. Sai, velho. Sai da minha cabeça, cara. Eu sou ursinho, cara. Huuu. Ursinho pão pão. Ursinho puça. Quem que isso é azul, cara, filha da mãe? Ah, zimbadeu. Zimbadeu. É. Ei, Nicolas, como é que tá o meu dinheiro, cara? Não vai dar. Ei, Nicolas. Vira, Alan. O que tá fazendo, cara? Ah, mano, eu fui virar na boia. Que idiota, mano. E boiou. E boiou. E boiou. Não precisa pular, Alan. Não precisa pular. Ficar empurrando a gente pra pular. Ah, batica. Empurra aí. Não empurra, cara. É. Vem, mano. Para, mano. Todo mundo batendo recorde ali, hein. Nossa, nós somos muito recordeiros, mano. Ele vai pro Guinness, ó. É, mano. Só que não. Só que não. Só que não. É, mano. Tinha gente pedindo, cadê a véia, mano? Cadê a véia? Cadê a véia? Cadê a véia? Pera aí. Nossa, velho. Quem que é esse azulzinho escuro que não sai da minha cola, velho? Como que teu coisinha aí corre tanto, cara? É, mano. Tem que baixar, mano. Tem que dirigir pra baixo, cara. É. É. Nossa, velho. Nicolás tentou bater de frente, mano. Falou. Falou. Nossa, Nicolás. Você falhou na sua missão, mano. É, mano. E agora... Calma aí, cara. Não acabou ainda. Não acabou, né, mano? É, mano. Só acaba quando termina. Tudo acaba quando chega ao final. Nossa. A gente tag Nicolás poético, mano. Nicolás é muito filosofo. Nicolás é o maior poeteiro que eu conheço. Olha, comemoração, hein? Nossa, quase fica em última rombada. Fiquei em quinto, mano. E perdi todo o meu dinheiro. Agora que eu aposto no Mike, eu não ganho. Eu não ganho. Você não apostou em mim, rombado? Então, agora que eu não aposto no Mike, ele ganha. É, mano. Falei pra você passar todo o seu dinheiro nele, mano. Nossa. É lá, velho. Ainda se expoiou. Que arrombado? Que arrombado? Que arrombado? Que arrombado? Depois é o Nicolás que é poesia. Terminando fazendo poesia, mano. Cê viu, mano? Ah, f... É que... Põe a teira... Bom, galera. Então, esse aí eu vou ficando por aqui. Todo mundo perdeu a aposta, velho. Eu vi o Subzerra. Ele só acha que ele não foi pra corrida. Ele não ia congelar o lago. Hehehehe. Bom, galera. Então, esse aí eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, like favorito. Fala um tchau, Yala. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Nicolas? Tchau. Alan? Tchau. Sam? Falou, galera. Até a próxima. Mike? Falou, galera. Até a próxima. Eu me perdi. Bom, galera. Então, é isso aí. Valeu e fui! Sam I am.